Meu Deus, parece que na aventura de hoje, o Homem-Aranha e o seu filho vão fazer manobras no guindaste da obra! Tem que ter no vídeo até o final pra conferir! Uhul! Meu novo carro é super legal! Bebê-aranha, para de berrar no meu ouvido, sua criancinha! O que você tá com medo desses tubarões? Eles estão parados! Papai, por que eles estão parados? Mas eles estão me olhando com uma cara de quem vai me devorar? Bebê-aranha, calma! Não, meu carro não, olha só! Hoje! Não, meu carro não, Bebê-aranha! Ai, droga! Já sei, eu vou ter que... Aqui, 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 aqui! Apaga! 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 Caramba, não é que deu certo, Bebê-aranha? É? E agora... Olha só! Não, 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 não! Olha só! Eu tenho que falar um negócio sério pra você! Hoje nós vamos fazer manobras de moto! Uhul! Por cima do tubarão! Ai, ai! O Bebê-aranha é um bobão! Vai deixando seu joinha e se inscreve no canal! Né, Bebê-aranha? Sim, se inscreve no canal, senão o seu dedinho vai cair Agora, sobe nesse carro Bebê-aranha, eu estava percebendo um defeito na minha máscara esses dias E parece que um olho meu está mais aberto do que outro Sério papai, eu estou percebendo que a sua voz também está um pouco Bem pouquinho Ah, é porque você não avisou antes Porque eu abri o OBS e o voice mod já bugou a sua mente Daqui a pouco eu arrumo pra você, tá filhão? Tudo bem papai, mas eu vou querer ver seu olho pra ver se ele está assim, um maior que o outro Tá bom, depois a gente liga a webcam Agora Perote amei Perote amei Ai papai Tira igual um pirulito Olha só, a gente vai ter que estacionar bem aqui escondido Porque eu fiquei sabendo que nesse posto a gente vai encontrar algumas Algumas motos Você me amassou Olha só, a gente pode encontrar talvez um tubarão ali Um cabeça de martelo Martelo Eu duvido que nós vamos encontrar algum tubarão ali Vamos Nós temos que pegar a moto para fazer manobras super malucas por cima de caminhão monstro Tá bom papai Deixa eu ver aquilo ali Ai caramba O tubarão Relaxa, ele está morto Ele está, é porque ele está fora d'água né papai Exato D'água, motos, a gente vai encontrar motos aqui papai Lá dentro daquela coisa ali ó É, então eu já vou preparar né Tem que tomar cuidado filho porque a qualquer momento pode aparecer algum super vilão Ah, eu não sei se é moto ou vilão agora papai, mas tudo bem Vamos pegar as motos Aqui Olha filho Para você que gosta desse tipo de coisa, compra essa lota aqui ó Vai que você ganha Eu ganho o que? Ou você prefere um nubolão Um nubolão Vai ficar tirando o sal Cadê o vilão papai? Ih, não entrou direito o vilão aqui Uma moto filho, achei E a minha, e a minha Vamos pegar a minha agora no outro posto Exato Vamos ver se papai consegue fazer manobras com ela Papai, se pode não me derrubar ainda Yes Você viu que você atrapalou? Ah papai Olha aí filho Ah papai, não, 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 não Ah papai, cuidado Vamos voar, vamos voar Ah, chuva de tomorão Over here Agora nós vamos ter que tomar cuidado porque a sua moto está em cima do Maze Bank E espero que não encontremos nenhum nubolão Olha lá Não, 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 não Pera aí, calma aí Você está assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que está perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco Olha filho, duas motos Opa, cheguei papai Eu quero a vermelha Não vai me derrubar Relaxa filho, isso daí nem é vermelho, é laranja Laranja, é que eu tenho Ai papai, o que é isso? Ai, você está faltando Ai, agora a gente faz a manobra papai Olha só, vou cair nesse negócio aqui Vamos ver o tema da manobra Papai, é maravilhoso Yes Fazendo manobras do Homem-Aranha e seu filho pelo canteiro de obras Vou fazer pelo guindaste A gente tem que fazer uma manobra no guindaste, bebê-aranha Cadê você? Você está voando muito alto, papai Lógico, é isso que serve a moto Vou tentar passar no meio daquele guindaste, hein? Minha missão é fazer manobra no guindaste Uou, uou, quase Nossa Bebe-aranha vai tentar Bebe-aranha vai tentar No guindaste amarelo, tenta passar pelo buraco ali Aqui, aqui Aqui Uou, uou Eu consegui, eu fiquei realmente feliz Ficou feliz? Ah, eu cheguei no guindaste amarelo Exato, eu passei pelo meio dele Eu estou com uma mania de falar exato Aqui Exato, papai É boa ideia Exatamente Vai, filho, vai, filho Vai, vamos ver Ih, ó Está indo, está indo, está indo Ah, passou Passou De primeira Uou, uou Eu estou muito bom com o lugar Com o buraco de guindaste, papai Lugar amarelo Uou, uou, uou Será que eu vou conseguir fazer mais uma manobra aqui nesse guindaste? Uou Uou Agora eu vou desacobar Eu vou chegar aí Eu vou chegar aí na sua moto, papai Espera aí Está demorando um século Eu vou decolar aqui Calma, 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 calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Pela filha da mãe Ah Filho, você acabou Ai, meu Deus Não Filho, eu caí para fora da obra Pula para me salvar Vou pular, papai Ah Ah Feliz para sempre Estou caindo aí, papai Filho, pelo menos a minha moto está intacta aqui É, cadê você, papai? Aqui, ó Ah, já sei como acontecer Yeah Você perdeu sua moto, filho? Perdi, papai Eu devia fechar ele, papai Oxe, sumiu Sumiu, papai Ah E agora? Ah, papai Ah Ali Está ali, está ali Aqui é o dirigível, mano Ele está aqui, Leque Aqui, ó Uou 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 Eu vou pousar Vou pousar em cima dele Eu estou avisando Eu estou avisando que eu vou pousar Eu vou pousar em cima do dirigível, filho Em cima Yeah Ah, filho, escorreguei Ah Deixa eu ver se eu consigo também Cadê o dirigível? Uh Eu não estou vendo ele, papai Você está cego Agora eu estou aqui na favela, filho Papai, eu estou chegando na favela E isso começa aqui, Rafa Uhul Quem é, Rafa? Rafa, é minha É meu Yes Quase que eu caí dentro de uma casa Espera aí agora Para a gente ficar juntos Nossa Essa aventura foi uma das mais maneiras aqui que eu já fiz em toda a minha vida E você Eu fiz um monte de manobras de moto pelos guindastes Pousei em cima de um dirigível E depois eu vim parar aqui na favela Ai, ai O Homem-Aranha, seu amigo da vizinhança, se despede de você Até a próxima e tchau Parabéns Vamos correr e brincar de pique-pega Tchau Tchau